A máquina de pintura Airless 388B Stonehammer foi desenvolvida para aprimorar o trabalho do profissional de pintura. Conheça alguns benefícios da Airless Stonehammer. Pintura de toda e qualquer tipo de superfícies, sendo elas regulares ou irregulares. Maior agilidade no trabalho. Acabamento uniforme. Otimiza o tempo de aplicação. Menor desperdício de tintas. Excelente para a pintura de grandes áreas, internas ou externas. Além dos benefícios, a máquina de pintura Stonehammer tem uma grande versatilidade, podendo ser utilizada com diversos tipos de produtos, como látex, esmaltes e vernizes. A máquina Stonehammer dispõe de fácil aplicação, menor esforço físico e facilidade na limpeza do equipamento. Música 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 Música